Oi, migues! Oi, migues! Hoje eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês, né? De como você pode fazer o seu canal crescer de forma correta, tá? Primeiro, já deixa o seu joinha aqui no canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito. E me segue lá no Instagram, arroba canal Teia Nauves. Bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês... Não reparem no meu olho, tá sem maquiagem, gente, porque... Porque eu quero ficar sem maquiagem. Bom, gente, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é... Não comentem nos vídeos de outras pessoas. Assim, você pode até comentar, mas vai depender do que você vai comentar no vídeo dessa pessoa. Primeiro, você não pode chegar num canal que você não conhece e começar a comentar ali. Gente, eu tenho um canal, se inscreva no meu canal. Ou então contar alguma história triste e pedir pra se inscrever. Gente, isso é muito feio. Isso é muito feio, muito feio mesmo. O que mais a gente tem visto é isso. E caso... E o que que acontece? Você pode até perder o seu canal por causa disso, só lembrando aqui. Por quê? Porque se a blogueira, se a youtuber que você tá comentando lá no vídeo dela, colocar que o teu vídeo é spam, que aquele comentário é spam, as chances de você perder teu canal é muito grande, entendeu? Porque dependendo de quantas denúncias tiver de spam, o seu canal é banido do YouTube. Então, assim, é uma coisa bem... 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 nada bom. Então, assim, é... vejam bem o que vocês vão falar. Um comentário que vocês podem fazer. Vocês podem assistir o vídeo da youtuber, da blogueira, que você gosta, assistir o vídeo e comentar algo dentro... que tá dentro ali do contexto do vídeo. Por exemplo, eu tenho vídeos aqui de receita. Aí você vai e comenta assim... Nossa, essa receita parece muito boa. Eu acho que eu vou gravar uma pro meu canal. Aí, tipo... beleza. As pessoas vão ficar curiosas de saber quem é essa pessoa que... Poxa, ela falou que tem canal. Vou clicar ali na... vai clicar no teu perfil, vai ver o teu canal. E se ela quiser, ela vai se inscrever. Entendeu? Então, assim, isso é legal, sabe? Você comentar uma coisa que tá ali no vídeo. Agora, se não, vai ficar aquelas mensagens ali. Se a youtuber ou a blogueira quiser, ela pode colocar ali como spam, denunciar teu comentário e aí, dependendo das denúncias, você tem um canal banido. Então, assim, não é legal. Sabe? Não é legal. Então, assim, mais um meio de você conseguir também crescer aqui no YouTube é postando vídeos com frequência. Você que não tem um canal muito grande, você... Assim, meu canal também não é grande, mas eles têm muito vídeo. Então, assim, é bom você ter também uma rotina de vídeo, sabe? Você ali mostrar pros teus seguidores, teus inscritos, que você tem ali, olha, tal dia eu sei que eu vou ter vídeo da minha youtuber predileta. Por quê? Porque ela já falou, ela já falou que vai ter vídeos segunda, quarta e sexta, ou então terça, quinta, ou terça, quinta e sábado, terça, quinta e domingo, enfim. Você mantendo aquele ritmo ali certinho, as pessoas automaticamente, elas vão falar, poxa, mesmo que não tiver notificação, ela vai lembrar, poxa, hoje tem vídeo da fulana, hoje é segunda? É, segunda, então hoje tem vídeo dela, que ela falou que vai fazer vídeo de segunda a quarta e sexta. Então, eu vou ficar aqui pra ver. Então, assim, é uma coisa bem legal que eu acho que... Que eu acho não, né? Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito o canal de vocês a crescer, tá? Inclusive, os vídeos aqui no meu canal do YouTube são terça e quinta agora, tá, gente? Só esses dois dias só. E me segue lá no Instagram, pra você também ver outras coisas que eu posto lá também, vídeos também, no IGTV. Mais uma dica pra você também que quer crescer no YouTube é você divulgar nas suas redes sociais pessoais. Por exemplo, você tem um WhatsApp. E lá no teu WhatsApp, ela tem, ela... Eu sou muito envergonhada, eu tenho um canal, mas não quero que as pessoas saibam que eu tenho um canal. Como o teu canal vai crescer assim, sabe? Então, assim, não é legal. O ideal é que você... Já que você não quer se expor, então coloca o link ali no teu WhatsApp. Coloca o teu link ali. E aí, as pessoas vão clicar no link por curiosidade. Quem sabe alguém se inscreve, entendeu? Outra coisa também, gente. As pessoas ficam mandando mensagem pro WhatsApp. Manda por grupos. Gente, isso também é um meio de spam. Se você manda mensagens assim, isso é um meio de spam também. E outra, as pessoas podem até silenciar notificações pra não ver que você tá mandando isso aí toda vez, né? Toda vez pra pessoa, a pessoa fica chateada. Tem gente que não gosta, não. E aí acaba que a pessoa não se inscreve. Ou então você fica no pé da pessoa. Ah, se inscreve no meu canal, tá? Eu tenho um canal no YouTube. Tá? Aí a pessoa, tá bom, eu vou... Você já viu aquele meu vídeo? Eu postei hoje. Não, eu vou ver. É um clima chato. É uma coisa chata. O que você pode fazer? Você já conhece a pessoa que você vai mandar esse vídeo? Então, beleza. Se você conhece alguém... Ah, a fulana tem duas crianças. E o meu vídeo, o meu vídeo hoje é referente à criança. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... É... Pra... 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 Pra minha amiga. Poxa, amiga. Hoje eu gravei bem um vídeo assim, assado. Se quiser, depois eu te mando o link. Aí a pessoa mesmo vai se interessar. Ah, é mesmo? Poxa, eu tô precisando de enterter a fulana, a minha filha, porque ela tá muito agitada. Ah, me manda o link aí. A pessoa mesmo vai pedir pra você, pra você mandar o link. Ou então, dicas de cozinha, dicas de decoração. É uma foto que você posta de alguma coisa que você fez na sua casa. Você vai posta ali no teu Instagram, no teu Facebook. Ah, decoração nova. Aí a pessoa vai ficar... Olha, nossa, fulana, aonde você fez essa decoração? Ih, minha filha, nem te conto. Eu fiz um vídeo lá pro canal do YouTube. O vídeo lá mostra tudo. Eu vou te mandar o link. Você vai querer o link? A pessoa mesmo vai falar, me manda, me manda o vídeo, porque eu quero ver. Então, assim, você tem que atiçar o seu seguidor. Atiçar os seus seguidores, sabe? Pra eles verem que você... Pra as pessoas verem que você tem conteúdo. E, principalmente, fazer coisas... Fazer vídeos com conteúdo. Não adianta nada. No começo, eu fazia vídeos de dois minutos, três minutos. Porque eu achava que isso era o que as pessoas queriam. Porque queriam coisas raras. Tá, beleza. As pessoas querem isso também. Mas as pessoas querem conteúdo. Se eu for... É igual uma letra de música que só tem três estrofes. Gente, pelo amor de Deus. Faz sucesso? Faz sucesso. A gente sabe. Tem um monte de música que tá fazendo sucesso. Mas não é isso. A gente quer uma letra que tenha conteúdo. Que tenha uma graça. Tá entendendo, então? A mesma coisa é os vídeos aqui pro YouTube. Entendeu? Então, assim, faça vídeos com conteúdo importante. Entendeu? Não adianta só eu pegar e jogar um vídeo aqui. Ah, eu vou jogar o vídeo disso aqui. Não. Não é assim. Entendeu? Você tem que mostrar qual o valor do produto. Aonde você comprou. Se você tem o nome da loja. Se você tem o telefone da loja. Aonde a pessoa pode encontrar, né? Quais as diferenças desse produto pra um similar. Então, assim, são coisas que as pessoas vão querer depois saber. E quanto tempo que você usa. Se eu for fazer um vídeo aqui de creme. Eu preciso mostrar pras pessoas o que aconteceu depois que eu usei o creme. A não ser que eu for fazer um teste. Olha, gente. Eu vou usar isso aqui. E daqui a 30 dias eu vou voltar. Beleza. Então, daqui a 30 dias você tem que voltar pra trazer a resposta do teu vídeo. Entendeu? Porque as pessoas querem ver também resultados. Não adianta nada você mostrar pra mim que você tá usando isso aqui. E eu falo. Poxa, fulana disse que tá usando, né? Que faz isso e isso. Mas eu tô olhando pra ela. Não parece que ela tá fazendo isso não. O que você acha? Ah, não sei. Ela não falou nada. Aí a pessoa pergunta. E aí? Funcionou? Deu resultado? Então, assim. São coisas que você tem que prestar bem atenção. Outra coisa também que eu já pequei muito nisso é em relação a trazer, por exemplo, igual eu falei aqui agora. Eu usar um produto e ter que trazer daqui a 30 dias a resposta. Gente, às vezes acontece a gente ter muitos vídeos e aí outros vídeos virem primeiro. Né? Então, assim. Mas procurem, procurem ter responsabilidade. Se você falou que daqui a 30 dias você vai voltar com o resultado, então volta daqui a 30 dias com o resultado. Entendeu? Tenta, bota lá no teu lembrete, escreve na geladeira, escreve no papel e bota na geladeira. Não importa. Mas você tem que ter comprometidade com o teu público. Lembrando aquilo que eu falei. Vídeos, você tem que falar os vídeos. Ah, Taina, mas não dá porque dá trabalho editar. É, dá trabalho, leva tempo. Sim, leva tempo, leva tempo. Por quê? Porque isso é um trabalho. Você quer levar isso como o quê? Você vai ficar jogando vídeo e pronto? Não. Tem que levar isso como uma coisa séria. Se você quer viver disso, então tem que ser uma coisa séria. Futuramente você quer... Ah, eu quero ganhar do YouTube. Eu quero ser conhecida, quero ser famosa. Tá, então mostra que você quer ser. Faça vídeos que você goste, tá? Não faça vídeos por obrigação. Faça aquilo que você goste. Igual eu falei pra vocês. Eu tava passando por um período muito ruim. Porque eu tava fazendo, tipo... Dane-se, entendeu? Não é assim. Eu tenho que entregar uma coisa legal pra vocês. Por mais que aqui, ó. Estou sem maquiagem. Mas eu já tomei um banho, penteei meu cabelo. Então, assim. Eu não posso vir aqui de qualquer jeito e querer falar pra vocês uma coisa que eu quero que vocês tenham atenção em mim. Não. Entendeu? Então, assim. Essas foram algumas dicas. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês quiserem, eu vou trazer aqui agora como crescer no Instagram. Porque nós conseguimos bater a meta de 10 mil seguidores lá. Eu tô muito feliz por isso. Inclusive, eu até fiz um sorteio por causa disso. Mas também, em breve, vai ter outro sorteio. Mas só pra quem tá lá seguindo lá no Instagram. Então, é importante que você me siga lá no Instagram. Que você vai ver conteúdos que você não vê aqui no meu vídeo aqui do YouTube. E você não vê muita coisa legal e muita curiosidade. Cada babado. Se você me segue lá no Instagram, você sabe o que eu tô falando. E, ó. Não conta pra ninguém, tá bom? Ó. Beijo, mix. Até o próximo vídeo. Até as próximas dicas. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.